Aqui do alto, a pérola do Atlântico abre-se em flor para mostrar toda a sua beleza. Obrigada. A Madeira recebeu-me com uma paleta de todas as cores e com muitas experiências por viver. Gosto de sentir as pessoas e as cores que espalham aromas pela cidade. Em descidas inesquecíveis de pura emoção. Do monte até ao porto. No centro, a igreja do colégio guarda um tesouro de beleza infinita. Do topo, vejo a cidade do Funchal abraçada pelas montanhas. É lá, no verde esmeralda da floresta, que descubro o percurso encantado da levada dos cedros. Entre as escarpas, sigo o curso das águas que dão de beber à terra e no fanal me alimentam a alma. Com mil aromas da floresta, na nostalgia das casas de colmo nas queimadas. No leite das ribeiras, de rochedo em rochedo, na vertigem das cascatas que desafiam a força da terra. A ilha deixa-me sempre em êxtase, a todo momento. Na costa norte, as piscinas e o mar convidam a fazer uma pausa. Num espelho de água onde posso mergulhar no céu. O Seixal desenha um refúgio com vista para o oceano. Recurtado por arquitetos que fizeram desta pedra a arte na casa das mudas na Calheta. Os sabores amargo e doce. E esta luz sempre presente que ilumina e aquece toda a ilha e que me leva à ponta do sol. Gosto de viver ao ritmo do coração da natureza. E é por isso que eu escolho Portugal. Música Legenda Adriana Zanotto